Malcom, tem mandado ocupado, não consegui achar mais nada sobre o agô. É que meus recursos ficaram limitados. Professor, onde você está? Ah, cumprindo pena na prisão. Pelo jeito, as autoridades desaprovam vender para universitários. É, é o que parece. É melhor desligar essa chamada no computador. Venha aqui e me beije na minha boca quente. Eu tô me sentindo romântico.